Em verdade não me tenho procurado, mas entretanto me vejo afastado Timo vários dias passado, vou parar a noite acordado Vou me sentindo descado, desmanteado, sobrevivi Escolhentado, ainda tô aqui, pra quem não gostou, foda-se Agora vocês vão ter que me culinar, só que já era, mas não morri Tentaram me fazer desistir, dá muita vontade de agredir Salve, pessoal, família! R1515 Beat na voz, né? Que não speak naquelas crocasas, naquela reação, tá ligado, não? Então vamos que vamos, porque hoje tem lançamento mais tarde aí E não sei o que vai acontecer não, chama a vinheta Só não é dele, é do outro Antes do play, tá ligado como é que eu acho que é? Mas deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue na descrição Que vai tá aparecendo na tela do seu YouTube se cada dia Tipo a pôr do badalo, link na descrição no meu último drop down Cheque lá, faço feedback das coisas todas Vocês me despeitam de todo mundo igual Fortaleza o seu amigo, a gente vai precisando o melhor do possível Fé e vamos que vamos Let's go, let's get it poppin' Jiraiya, o ninja é Jiraiya? Bem, não Mas podia sim Sabia que tinha Jiraiya no... Caralho, ó É, a bandana da Gucci Começou aí, mas ela tá aí de novo É, oi Sim Se você virado no direto, que longe É, oi É, oi É, oi Sim Mano Mano Sim, sim, sim Mano Sim, sim Sim, sim 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 É tudo logo de mina, é o que eu entendi. Um giral então é o cupelão do bagulho. Ele é taradão. Sim. Eu não entendo que um grime não quer que isso sonhá uma. Mano, eu morro, tiro o modo série, não faz o gorilho. Isso aqui é tão divertido pra crer, o carro não nasce pra ele. Fio deixa ela toda sem jeito, dizendo que tada que matura e novidê. Baby me chama diário sem mim, é. Rude do parceiro, mas me esqueça, tento andar sobre o já diás, eu desus amassé. Segui com você vai falar brã, peguei te deixar chapa de linho pra custar, é. Ela os pirônidas sem meu estilo, charlatão e devido de ser linda, é. Tô sempre virado no direto, quilômetro e sempre agrado, joga quando em crescimento, Mano do céu, ele é taradão, rapaz Sempre tem um anime, algum bagulho, sempre tem um personagem assim que é taradão, né, velho? Não adianta Mano, pegada maneira, senti que o M.M.H.Rap nesse dia tava triste, sei lá, aparecia, pilha, só pilha mesmo A pegada do som, bem mais calma, assim, mais tilt, tá ligado? Mais relax Aí ele veio naquela pegada dele, mas bem calminha, assim, meio que fazendo o básico, tá ligado? Sem subir muita nota, sem descer muito, não sei se era pegada a proposta que ele queria, parecia que sim Até porque foi executado desse jeito, provavelmente deve ter sido a proposta que ele queria Mas de qualquer forma é isso, mano, um somzinho maneiro, pegada que... Forra, era pra me acordar, não me acordou tanto, não, mas achei maneirinho, tá ligado? Comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu traga, deixa o like aí se tu curtir pra não bater 9K Humildemente, somente isso, link na descrição do meu último drop também, esqueci dessa parada Dá um check lá, posso feedback ainda pra nós, pra não bater 3K e drop aquela próxima, e é isso Tamo junto, até a próxima, fica na paz aí E let's get it, papi Hummm, cadê as mami? Caralho, dá onde esse ninja aí, hein, danado Jiraya, ninja, Jiraya Já ouviu falar? Faz de coco Caralho, eu sou muito velho, velho Mas esse Jiraya aqui, muitos não vão nem saber qual é que eu tô falando Comenta aí, você sabe qual Jiraya que eu tô falando Aquele original, porra Valeu família, tamo junto, até a próxima Bitch